Olá pessoal, seja muito bem-vindo mais uma vez a um vídeo, uma dica importante aqui do canal Conceito Digital, uma forma de você ganhar 50 satoshis por minuto sem precisar fazer falsity, tá certo? Você vai simplesmente abaixar aí um aplicativo, perdão, abaixar ali um software no teu computador e você vai navegar normalmente no teu computador, em qualquer navegador também, pode ser o Mozilla, o Internet Explorer ou pode ser o Google Cromer também, não importa qual que seja. O que a MyCash Bar é? Ela é um programa de publicidade, você vai instalar esse programa no teu computador e vai ficar aparecendo aqui embaixo no meu visor, está aparecendo aqui uma publicidade e somente isso que eles querem. E a partir desse momento você já está habilitado para ganhar 50 satoshis por minuto, tá? Então são 24 horas, se você puder deixar o seu computador ligado, são 24 horas, a cada minuto você vai estar ganhando 50 satoshis. muito importante, porque você não precisa ficar fazendo falsity, falsity às vezes de hora em hora, depende de você ficar fazendo a resolução aí do CAPT, né? Toma um tempinho um pouquinho maior, dá um trabalho. É muito bom fazer o CAPT e você pode estar agregando, né? Mais uma forma de você ganhar os teus satoshis aí através da MyCash Bar. O que você precisa fazer? Primeiro, instalar o software aí no seu computador. Vou estar deixando abaixo, compartilhando aqui o link, né? O link de referência, depois eu tenho aqui uma dica importante, algo que eu quero fazer com vocês aqui na MyCash Bar. Vamos aqui dividir os lucros da referência, tá bom? 50% do lucro das referências que eu for ganhar aqui através deste site, eu quero dividir com você, tá? Se ele me pagar mensalmente ou semanalmente, eu vou estar criando aqui uma planilha de todos que estiverem cadastrados comigo e eu vou dividir o lucro de 50% da minha rentabilidade através de todos os referidos até o quinto nível, tá? Porque ele paga no primeiro nível, segundo nível, até o quinto nível. Ele vai dividir aqui algumas comissões. E eu quero, com muito prazer, dividir com você esta comissão através aqui da MyCash Bar. E aqui eu posso desenvolver aquele desejo que eu tinha de poder dar uma camiseta, né? Eu tô com uma camiseta aqui do Bitcoin, né? Eu mandei prazer pra mim aqui na minha cidade. E uma pena que eu tinha feito aí esta dica, tinha feito esta proposta, e o site era um site de hype, né? Um site de hype não vai durar muito tempo, mais do que 10, 15 dias. Então, fui coerente, né? Em querer fazer aquela proposta. Mas agora, aqui eu posso fazer. Porque é um site, é um programa, onde eu instalo no meu computador e isto vai gerar renda pra mim. Não é um site de investimento. Não vou correr risco de hoje, amanhã, esse site sair fora do ar. Pode acontecer, como qualquer outra startup pode acontecer também. Mas não é esta a finalidade da MyCash Bar. Ela quer mesmo que você visualize, deixe no seu computador aí os banners da publicidade que eles vendem e, através disso, eles se rentabilizam e pagam pra nós a cada minuto os 50 satoshes. É gratuito e muito fácil. São um, dois, três. Instale o MyCash Bar no seu computador e, a partir desse momento, você será pago, né? Eu já tô instalado aqui já no meu computador, é facinho. Muito fácil mesmo, simples. Você já tá aí, já é conhecedor, já das formas de ganhos na internet através do Bitcoin. Mas quem não tiver e não souber, eu faço questão de te ensinar, você através do Skype, te dar as dicas aí de como você está lá. Mas é simples, você apertou aqui, clique aqui para iniciar, né? Vai baixar, como um programa mesmo normal, no teu computador. e, através desse softwarezinho aqui, ó, vai estar, você vai clicar em cima dele, viu que ele abriu aqui? A partir desse momento já tá conectado, né? Já está conectado. E, a partir da hora que você estiver conectado aí, você já pode utilizar, vamos entrar, dentro da conta, né? A minha conta, meus pontos. Ah, tá aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue tirar aqui um pouquinho. Isso. Vocês estão vendo que tem uma seta, uma bolinha e uma ferramenta. Nesta seta, é onde, quando você ir lá e clicar em cima dele, automaticamente ele vai abrir esta página aqui. Ou seja, vai estar logado, tá? Dentro do back office ali. Aqui você vai ter os pontos, né? Que você já adquiriu, né? 131 pontos, né? A referência ainda não tem ninguém. E o total de pontos, novamente, são 31 pontos, tá? Cada ponto aqui vale 50 satósis. Cada ponto desses. Então, se eu tenho 131 pontos, Então, você vai colocar 131 pontos vezes 50, né? Que vai dar 100.550 satósis. Não deixei meu computador ligado aqui o dia inteiro. Liguei de manhã, depois saí e voltei a errei de novo. Então, a cada minuto, ele já está me pagando aqui 50 satósis. Não sei se é significante para você. Eu acredito que seja. Que é um valor de 6.000 satósis. É significante, né? Você pode ganhar isto em poucas horas. Através aqui do site da MyCashBar. A partir desse momento que você instalou. Você vai, então, já estar pronto para ter os seus ganhos. Tá certo? Aqui estão. Seus pontos são convertidos em dinheiro no início de cada mês. Cada mês, então, vão gerando aí os pontos. Tá certo? Eu instalei de novo. Acabou zerando aqui meu ponto. Mas eu tenho aqui... Vamos ver aqui. Não, tá certo. Aqui são os meus pontos. Eu tenho, então, 131 pontos. Nenhuma referência. Tá certo? Meus ganhos ainda não foram nenhum. Não chegou a ganhar ainda nenhum ganho. Por exemplo, eu não troquei os meus ganhos por Bitcoin. Eles trocam automaticamente. Seus pontos são convertidos em dinheiro no início de cada mês. Então, no início de cada mês, já vai aparecer aqui já os pontos transformados já em Bitcoin ou PayPal ou Paisa. E eu vou poder sacar isso dentro dessas plataformas. Então, você pode criar também aí uma rede. Quantas pessoas que você conhece que ficam diariamente aí conectado no computador. E você pode estar ganhando através das referências. Em cinco níveis. E qual que é a minha proposta? Eu quero dividir, então, 50% do lucro que eu tiver. Vai aparecer aqui. Quantos atorches eu vou ganhar. Do primeiro nível eu ganhei tantos atorches. Do segundo nível tantos e tantos. Então, eu quero dividir 50% do meu lucro. Eu quero dividir com você. Com você que vai entrar comigo nesse negócio. Que está lá, aí dentro do seu computador. Não vai precisar fazer nenhum tipo de tarefa. Só instalar, ligar o software e deixar a coisa acontecer. Você vai ganhar 50 satorches por cada minuto. Tá bom? E eu quero dividir 50% cada mês. E ter o prazer de dividir com você o lucro de tudo que eu ganhar. E mais, eu quero também, eu tive essa proposta em outro site. Em pena que o site era um site de raio. Não era um site que viesse aqui, que vai ficar mais tempo no mercado, com certeza. Porque ele não é um site de investimento, é um site de publicidade. E muito bacana o conceito deles. Eles estão utilizando aqui a minha própria máquina. Está instalado no meu computador aqui o software. E vai estar gerando, com certeza, renda para eles. Porque isto é relevante para a publicidade. Quantos milhões de sites vão estar instalados esse programa. E ele vai poder vender com uma publicidade direcionada para os seus clientes. Com certeza, esse site vai faturar muito com publicidade. E ele quer dividir algumas frações de satoshi com a gente. E isto é bacana. E nós não podemos perder essa oportunidade. E você pode desenvolver a sua rede, a sua forma, o jeito que você quiser. E eu quero sortear, em um mês, no primeiro mês, eu quero sortear uma camiseta dessa aqui. Uma camiseta do Bitcoin. Vamos mandar fazer. E vou sortear para... Vou fazer um sorteio, né? Para o primeiro colocar. Além de nós dividirmos 50% aqui do lucro. Eu quero dar uma camiseta dessa aqui. Vamos mandar para você. Para todos aqueles que estiverem inscritos comigo. Vou fazer um sorteio, tanto no primeiro nível, como até o quinto nível. E te dar uma camiseta, né? Não pude te dar, porque aquele site era hype. A hype dura menos de 10 dias, 15 dias. Então, a gente não teve essa oportunidade. Mas, na MyCashBar, eu quero ter o prazer de dividir 50% e ainda, no final do mês, sortear uma camiseta e mandar direto para a tua casa. Tá certo? Então, fica a dica aí da MyCashBar para você ganhar 50 satoshis a cada minuto. para você instalar um programinha aí no seu computador, bem simples, bem fácil. Tá bom? Vou estar aqui pronto para lhe dar o suporte e te ajudar. Fica aí esta dica do canal Conceito Digital. Se inscreva no canal, né? Você vai estar me ajudando. E compartilhe com mais pessoas também. Este canal pode ajudar muitas pessoas também a viver esta realidade. De poder ganhar alguma coisa dentro da internet. Um abraço e uma boa semana para você.